Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertença Incomparável, mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Como coisa e propriedade vossa Amém 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 Legenda Adriana Zanotto